O artista plástico, desenhista e cenógrafo paulista Werner Schultz está no vídeo da semana do Portal Beijo, que é especializado em arte brasileira. O desenho sempre me seduziu, sabe? E no desenho, a linha especificamente, é o que sempre roubou o meu olhar, sempre me deixou mais fascinado. Até quando eu faço as figuras, elas são uma representação tridimensional do desenho. Com quase esse desenho querendo sair do papel, eles são papel. Nesses desenhos que eu mostrei, são os experimentos que eu faço em cima do grafite, do grafite mais mole e da cera que tem nos lápis de aquarela, especificamente no branco. Mesmo numa imagem onde eu estou utilizando só aquela cor dura do grafite, eu consigo extrair, de repente, algumas tonalidades, uns tons de azuis que vêm desse atrito, desse confronto, desse momento de ficar esfregando um no outro até o material reagir de uma maneira diferente do que seria natural. Então, eu acabo usando um lápis de aquarela, de forma seca. E com o tempo, fui percebendo que também, se eu vou aplicando raspagens neles, que eu vou conseguindo outras, consigo trazer luzes que antes estavam omitidas, consigo machucar o papel e esses machucados, trazer ranhuras, trazer gestos que me agradam muito na visualidade da linha. Nesse trabalho físico, né, sobre o suporte, me lembra muito, por exemplo, assim, eu sei das teorias sobre teatro, a respeito do Grotowski, quando ele trabalha com a exaustão física. Então, você chega e você está buscando sempre um gesto primordial, um gesto autêntico, ele limpo. E, portanto, você trabalha esse corpo, exaure esse corpo, a ponto de ele estar no seu limite. E, quando você parte para a ação, esse corpo não vai mais ter floreios ou ter vícios e pequenos maneirismos que você traz das observações do dia a dia. Mas ele acaba sendo sintético e objetivo, porque a energia que ele tem é para executar aquela função. E essas ideias acabaram me influenciando muito, porque, não pelo viés teatral, mas eu acabei que tentando aplicar essa metodologia de exaustão física na busca dessa linha mais essencial. Então, essa linha que, por vezes, ela é incisiva, agressiva, mas tentando achar um gesto que fosse definitivo, pelo menos naquela imagem.